Vamos pro Zap? Vamos. Vamos lá. Roda, rodazinho. Zapiemos. Beleza, Caião? Na paz. Um abraço. Caião, sou um cara que adivinha muito o seu trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida, a tua família, o teu ministério, o teu casamento. Que você possa continuar sendo instrumento na mão do Senhor. Por favor, sendo usado aí pra trazer saúde na vida das pessoas. Caião, se eu pudesse, eu ia te dar um abraço, te dar um cheiro. Porque eu vejo que o irmão não vê as pessoas como um número, mas sim vê pessoas como pessoas. E, Caião, eu pastorei uma pequena congregação aqui no meu bairro, na minha comunidade, em São Pedro. região dos lagos, no interior do Rio de Janeiro. E eu vi você ter me ajudado muito a servir melhor essas pessoas que o Senhor colocou pra me cuidar delas. Eu vi você ter me ferramentado melhor pra servir o corpo de Cristo, pra servir ao reino como um todo. E eu entendo, Caião, que, em parte, quem nós ouvimos e o que nós ouvimos dará destino pra nossa vida. Então, eu procuro ouvir pessoas boas. E a minha pergunta, Caião, é que o que você acha do Missão Integral, que é um canal do YouTube aí que passa, que tem como o Arevaldo Ramos, o Ed René, o Meio Barreto e outros irmãos que palestram aí nesse ministério, nesse canal. Minha pergunta é, se você fosse convidado, Caião, você participaria? E se não participaria, por que não participaria? E se você já ouviu, acredito que você já tenha ouvido, se você indicaria as pessoas a ouvir? Caião, um abraço, cara, um beijo no seu coração. Se Deus me der uma oportunidade, te dar um abraço, te dar um cheiro aí no seu coração. Que Deus continue te usando, Caião. Continue sendo esse cara doido de Deus aí. Olha só, meu amigo, acho que você ainda ia, faltava muito pra você nascer e eu já estava envolvido com a Missão Integral da Igreja. Isso começou como um projeto, lentamente, na década de 50, no Congresso patrocinado pela Associação Billy Graham, na Alemanha. Depois, na década de 60, em vários encontros regionais que aconteceram. Depois, na década de 60, teve um evento memorável, que reuniu milhares de pessoas, também patrocinado pela Associação Billy Graham, nos Estados Unidos. Foram reunidos em Lausanne, na Suíça. E foi ali que surgiu o chamado Pacto de Lausanne. E, a partir do Pacto de Lausanne, a proposta era que se ensinasse, no mundo inteiro, a missão integral da Igreja. Qual é a missão integral da Igreja? Se você quiser saber a simplicidade original, leia o Pacto de Lausanne. Pegue o Pacto de Lausanne, que foi assinado por um monte de amigos e gente boa, a maioria dos quais já partiram. A maioria dos quais eu tive o privilégio de conhecer, de, com alguns deles, conviver, inclusive, bem proximamente. E fui membro dessa comissão, depois me tornei diretor internacional do movimento, falei em dezenas de eventos sobre missão integral da Igreja no mundo inteiro, na década de 80, década de 90. Então, é antigo, não tem nada novo. O que tem, a meu ver, e eu não estou tão enfranhado, no atual renascer do movimento, eu vejo pessoas preocupadas com a ideologização do movimento. Mas eu não sei nem se isso procede, eu não estou perto o suficiente para dar uma opinião, embora todos os que você mencionou sejam pessoas do meu carinho e do meu amor. Alguns deles me trataram, boa parte da vida e até hoje, como se eu fosse uma espécie de pai espiritual, de mentor espiritual. Todos os que você mencionou, o Ariel Valdo Ramos trabalhou comigo, na organização que eu fundei e presidi, a Vinde. Ele e a então esposa dele, a Judite, em um primeiro momento. Depois ele saiu da Vinde por um tempo e voltou, e ficou outros anos lá. De modo que você está falando de gente que comeu e bebeu comigo anos, Zafio. O Ed René, que é um querido do coração, eu conheci o Ed, embora não seja tão mais velho do que ele, mas do ponto de vista ministerial, eu era muito mais velho no ministério quando ele foi para o seminário. Eu conheci como seminarista, eu fazendo palestras no SET, no serviço de teologia para seminaristas que a Cepal tinha naqueles dias. Foi lá que eu conheci, ele passou a ir a todos os eventos da Vinde, grande amigo, querido. Na década de 90, eu propus a ele vários projetos que eu cria que ele poderia fazer. Ele um dia até me perguntou, mas no meio de tanta gente, por que você me escolheu para me dar essa força, me propor essas coisas? Eu falei, porque eu tenho convicção que você é diferente da maioria e que você vai adiante. Isso eu me lembro dele ter me perguntado na década de 90, mas eu o conheci aí pelo meio da década de 80. Ele me conheceu antes disso, mas eu só vim registrá-lo nessa época. O Neil é um querido do Rio Sulacate, ele me trata também com um amor filial, com extremo respeito. É o que eu posso dizer. Agora, quanto ao movimento, eu conheço o original. O original é simples, é fazer o que eu faço todo dia. É pregar o evangelho, curar os doentes. Isso significa crer em cura divina, tanto quanto crer em intervenção social, humana, em socorro, em operacionalização e libertação de pessoas de condições fatalizadas do ponto de vista econômico e financeiro. O evangelho carrega, de um lado, a proclamação da boa nova e, de um outro lado, a encarnação da boa nova. Isso é a missão integral. Deveria ser praticado por todos. Se todos nós vivêssemos um evangelho simples, a gente não precisava nem chamar isso de missão integral. O que já fica redundante. O evangelho é a integralidade de qualquer que seja a missão a ser integralmente, com integridade vivida. É o evangelho. De modo que eu me sinto hoje, é cansado demais. Eu não estou etariamente velho. Mas eu me sinto com 200 anos de idade, sinceramente. Eu não tenho mais alma para alguns ensaios. As coisas ficaram muito simplificadas na minha mente, depois que eu decidi abrir mão de toda e qualquer impressionabilidade de movimentos ou de coisas assim, me concentrar exclusivamente no que é necessário, ou mesmo numa só coisa. E é essa que eu tento compartilhar para todos os lados. É o evangelho de Jesus, que é integralmente a única missão do reino a ser vivida por mim, por você e por qualquer outro. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV.